Mília Paula Correia, no palco do Sábio Especial, Norberto Ferreira. Linda Amarante, terrinho onde eu nasci. Mesmo distante, sou imigrante, mas não te esqueci. Linda Amarante, terrinho onde eu vivi. Salvador, minha aldeia, oh Amarante, eu gosto de ti. Meu São Gonçalo, padroeiro popular. Vem o sábio de beleza, e paisagem sem igual. Há festas e rumarias, e os bons sempre a bombar. E para dar alegria, minha vida a acompanhar. Linda Amarante, terrinho onde eu nasci. Mesmo distante, sou imigrante, mas não te esqueci. Linda Amarante, terrinho onde eu vivi. Salvador, minha aldeia, oh Amarante, eu gosto de ti. Linda Amarante, terrinho onde eu nasci. Mesmo distante, terrinho onde eu nasci. Mesmo distante, sou imigrante, mas não te esqueci. Linda Amarante, terrinho onde eu vivi. Salvador, minha aldeia, oh Amarante, eu gosto de ti. Meu São Gonçalo, padroeiro popular. Vem o sábio de beleza, e paisagem sem igual. Há festas e rumarias, e os bons sempre a bombar. E para dar alegria, viver para acompanhar Linda Amarante, terrinho onde eu nasci Mesmo distante, sou imigrante, mas não te esqueci Linda Amarante, terrinho onde eu vivi Ao redor de minha aldeia, ao Amarante, eu gosto de ti Linda Amarante, terrinho onde eu nasci Mesmo distante, sou imigrante, mas não te esqueci Linda Amarante, terrinho onde eu vivi Ao redor de minha aldeia, ao Amarante, eu gosto de ti Aqui está!